E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais informações sobre o Forza Motorsport 8. Hoje a gente vai correr aqui no modo online, no circuito de Road Atlanta, com o Porsche 911 GT2 RS 2018. Eu já fiz a volta de Qualify, né, pra me largar bem aqui na frente. Esse lobby aqui, ele é aquele sem restrição. Tá rolando o lobby da classe S, com carros livres, com punição também. Só que tá tendo poucos jogadores. Ontem à noite, na live que eu fiz na Twitch, tinha mais jogadores. Então, deu pra gravar alguns vídeos. Inclusive, rolou alguns bugs, né? Eu espero que no Forza Motorsport 8 não tenha esses bugs. Eu tava até vendo algumas informações sobre o Forza Motorsport 8. Pelo que eu vi num site americano, os desenvolvedores do Forza Motorsport 8 vai seguir o mesmo exemplo do Halo Infinite. O jogo está sendo desenvolvido do zero. Pra quem entende de desenvolvimento de jogos, principalmente quem tá nesse meio de jogos de corrida, Gran Turismo, Fórmula 1, que tem um prazo de relançamento, né, bem curto. Que nem o Forza Motorsport 5, 6 e 7, que eram lançados em um prazo bem curto. Esses jogos, Gran Turismo, todos, eles têm que pegar a característica dos outros jogos. Como a construção dos carros, a construção das pistas e até um pouquinho da física também, com poucas alterações baseado no feedback da galera. Agora faz mais sentido por que o Forza Motorsport 8 está demorando tanto pra ser lançado. E faz mais sentido ainda ele ser lançado junto com o Halo Infinite. Como o jogo está começando do zero, todos os detalhes dos carros vão ser feitos com novas tecnologias de captura de imagem. Todos os circuitos vão ser remapeados. Isso vai ser muito bom porque a gente vai pegar características de circuitos atuais. A gente não vai pegar base de circuitos com características antigas. Inclusive vai ser utilizado a tecnologia de fotogrametria. Isso já foi utilizado no Resident Evil pra pegar características de personagens. É muito, muito bom. Essa tecnologia vai ser utilizada pra remapear os circuitos. Então a gente vai pegar características de novos circuitos com ondulações, profundidades. É muito, muito preciso. Inclusive a Google utiliza essa tecnologia também. Tem uma tecnologia também chamada de Skybox. Nunca ouvi falar nisso. Ela está sendo aplicada ao jogo. Ela torna o céu e o clima semelhante ao do Red Dead. Bastante realista, muito bonito. Isso vai ser muito legal no jogo. E por falar no Red Dead, eu até havia comentado no ano passado nos vídeos do Forza Motorsport 8. Que os desenvolvedores do Forza Motorsport tinham contratado desenvolvedores de vários jogos de várias categorias diferentes. Incluindo os desenvolvedores, alguns da Rockstars, para ajudar no desenvolvimento do Forza Motorsport 8. Então acho que faz sentido essa tecnologia de Skybox no Forza Motorsport 8. Sempre quando tem algum hangout dos desenvolvedores do Forza Motorsport, a gente percebe que o foco maior deles é nessa nova tecnologia da fotogrametria. Basicamente é para tornar o ambiente e os circuitos, principalmente, praticamente fotorrealista. Às vezes eu fico pensando, eu jogo no Xbox OneFat. A galera que assiste minhas lives na Twitch vê que eu sofro bastante com queda de FPS. Imagina o Forza Motorsport 8. Com certeza, se eles estão trabalhando com um novo algoritmo, tomara que esse algoritmo, ele venha, lógico, ele vai vir com gráfico um pouco mais baixo. Bem parecido com o Forza Motorsport 7. Eu espero que tenha pelo menos o 60 FPS. Lembrando que o gráfico e o FPS mais baixo são para plataformas antigas. Quando fala de adaptação para consoles antigos, me faz lembrar um pouco de um pequeno desastre que não vai ser repetido novamente, né? Que foi experimentado no Forza Horizon 2. Quando foi... depois que terminou, o jogo foi lançado para o Xbox One. Eles entregaram o jogo para uma empresa terceirizada adaptar para o Xbox 360. E teve alguns bugs lá que me irritavam bastante, que nem calçadas que estavam invisíveis. Que você estava correndo, de repente você batia numa quina e acabava com a sua corrida. Isso eu espero que... com certeza não vai ter, mas me faz lembrar desse episódio que foi para mim um pequeno desastre no jogo. O argumento do desenvolvimento do Forza Motorsport 8 ser um pouco mais prolongada, não é só pelo fato de um jogo ser desenvolvido do zero. Mas também de evitar alguns erros que a gente teve no Forza Motorsport 7. Por um lado eu acho até bom o jogo ter uma vida útil um pouco mais alongada. Porque se a gente for observar, por exemplo, o Fórmula 1. Que todo ano tem um novo Fórmula 1 e o preço dele é bastante elevado. E a gente não percebe muita mudança justamente pelo fato dele estar preso nessa dinâmica de ter que lançar um jogo a cada ano. Então não dá muito tempo para ter um desenvolvimento de um jogo 100% novo, com a física nova. Porque assim, você tem que testar, você tem que pegar o feedback de jogadores. Inclusive o Forza Motorsport, ele está tendo feedback da comunidade nossa que é muito grande. E ela é bastante crítica, é por isso que o Forza Motorsport, ele é um jogo muito, muito bom. E o bacana do Forza Motorsport 8 é que a gente vai ter aquela sensação do Forza Motorsport 5. Que foi lançado no Xbox One, eu acho que foi lá em 2013. Que foi um jogo totalmente novo, um jogo muito bom. Um jogo que saiu do zero, a gente pegou uma física nova, gráfico. Foi uma revolução muito boa. Tenho certeza que a maioria dos jogadores que teve a oportunidade de pegar o Forza Motorsport 5 lá no lançamento, gostou bastante. Inclusive, eu até fiz uma live do Forza Motorsport 5. E a galera achou muito, muito boa essa live. Porque bateu aquela nostalgia de uma novidade que foi boa. Se a gente for cogitar a data de lançamento do Forza Motorsport 8, a gente tem que levar em consideração o lançamento dos seus jogos antecessores. Por exemplo, o Forza Horizon 4, que foi lançado no dia 12 de setembro de 2018. Então, a gente tem um mês aí, setembro. Então, a gente pode cogitar esse mês de setembro. Não há data certinha, né? Porque pode ter algumas alterações. Por exemplo, o Forza Motorsport 7, por exemplo, que foi lançado um pouco depois, né? Que foi dia 3 de outubro de 2017. Então, a gente tem essa média do mês de setembro até o mês de outubro para o lançamento do Forza Motorsport 8. É o mês entre esses dois meses que a gente vai estar bem na expectativa. Provavelmente, se realmente for lançado esses meses, né? Com certeza vai ser lançado esse ano. A gente vai ter mais novidades do Forza Motorsport 8. Se eu ver que a galera está deixando o like, está comentando aí, eu vou trazer mais novidades aí que eu vou ficar sabendo do Forza Motorsport 8. Sem dúvida, é o jogo mais ambicioso do estúdio, né? Do Forza Motorsport. Eu espero que o meu Xbox OneFat consiga rodar sem dar queda de frame, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se eu ficar sabendo de mais informação, dependendo do feedback da galera, eu trago mais informações. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho